TV Informativo, aqui o Vale se vê. Elas apertam os braços para dar mais volume e colocam uma corrente com um crucifixo e deixam o Jesus se afogar ali no meio dos silicones. Na tua opinião, quem faz esse tipo de coisa pode ser chamada de vadia, de vagabunda, ou merece uma cantada, um elogio contundente, pois na verdade está pedindo para homens e mulheres que venham babar naqueles peitos que saltam na tela do computador? Eu acredito que nenhum nem outro. O comportamento das outras pessoas não deve, não pode servir de pretexto para que deixemos sair o animal irracional que existe dentro de nós. Nós não podemos viver ou adotar condutas com base na ação dos outros, com base no comportamento dos outros. Perder o controle, a educação, a sensatez, o equilíbrio por causa dos outros anula toda a nossa evolução. Nós somos dotados de uma ferramenta excelente para controlar os nossos ímpetos mais selvagens. É a nossa inteligência. Ela precisa funcionar sempre para que possamos dominar a nossa língua, dominar os nossos desejos, dominar as nossas vontades, dominar a nossa conduta. A grande questão da falta de paz humana é que direcionamos a nossa energia, a nossa vontade de viver para dominar a língua dos outros, dominar o desejo dos outros, dominar a vontade dos outros e dominar a conduta dos outros. É por isso que quando vemos uma foto nos moldes do que falei antes, somos tentados a falar alguma coisa, seja descendo o pau, seja pedindo mais. Na verdade, uma autoavaliação eficiente nos diria que a conduta mais adequada para a paz da alma seria fazer algo em relação a mim, a nós, e silenciar em relação ao outro bípede. Se eu acho aquilo ridículo, eu vasculho dentro de mim. Se eu não estou fazendo algo semelhante, que possa estar sendo ridículo para outras pessoas. Se eu estou achando aquilo excitante demais, eu preciso verificar em quais condutas minhas eu, como homem, estou destruindo a dignidade da mulher, fazendo e tratando dela como um simples pedaço de carne. Comportamentos excêntricos, como o da menina, mulher ou tiazona, que mostra os peitos e só esconde os mamilos, do cara que usa a calça apertada para delinear os bagos. Por mais desconfortáveis que sejam, só existem por dois motivos. Para poder provocar e chamar para briga quem não gosta, e para alimentar o mercado que se alimenta desse tipo de produto. A gente sabe quando algo está passando dos limites e que está servindo de degradação da pessoa, de autodestruição. Mas o comportamento do outro não pode servir de bandeira para a minha animalidade. Deve servir sim como um remédio, um exemplo para as minhas próprias fraquezas, uma oportunidade de evolução sincera e verdadeira. Veja, por exemplo, uma situação envolvendo bebida alcoólica. Quanta gente posta copos levantados, garrafas de uísque, cervejas, chamando a galera para uma festa inesquecível. O cara que gosta disso aí vai curtir e perguntar aonde é a festa. Vai se propor a levar uns fardos de cerveja para contribuir, umas garrafas de algo diferente para aumentar a animação da festa. O cara que é contra vai evidenciar as badernas, pelo excesso, os vômitos, ressacas, comas alcoólicos, internações e clínicas, etc. Depois dos urros e gritos e razões de ambos os lados, a situação vai se manter do mesmo jeito. Quem gosta vai continuar gostando e brabo com quem não gosta e fica pentelhando. Quem não gosta vai continuar não gostando e brabo com quem gosta e fica alardeando as suas diversões. A autoavaliação dos eventos vai me permitir não ficar brabo com ninguém. E além de me poupar idas ao médico por causa de estresse desnecessário, vai desafiar o meu domínio próprio em relação à intensidade ou necessidade em que eu posso participar desses eventos que me tiravam a paz. Decotes, mamilos entumecidos e álcool vão estar sempre presentes e evidentes, desafiando a minha avaliação e o meu domínio próprio. Assim também a política, a economia, a participação da vida social. Os eventos que estamos vivenciando hoje, crise, parcelamento de salários, privilégios, falta de respeito, enfim, tudo, estão despertando o animal que existe em cada um ou servindo de alimento da consciência. Qual é a minha participação nisso tudo? De que forma eu posso enfraquecer, dispersar, reduzir o que me incomoda a partir de uma mudança de um comportamento meu, de uma mudança minha? Segundo a teoria do caos, tudo está interligado. Qualquer atitude de uma pessoa gera necessariamente consequências reais para o grande grupo. Um grande expoente dessa teoria, Edward Lawrence, costuma dizer que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas. Bem de boa. Será que a atual situação econômica desesperadora do Rio Grande do Sul não é um momento adequado para uma autoavaliação? Em que medida eu, como indivíduo, contribuir ou posso ter contribuído para este caos? Vamos nos surpreender com as descobertas e então temos uma grande oportunidade para evoluir, apesar dos decotes, mamilos entumecidos, álcool e falta de dinheiro para pagar salários. Aqui o Vale se vê.